Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, no Cabeça pra Cima de hoje nós vamos debater a maternidade tardia. Tudo na vida tem vantagens e tem desvantagens, não é verdade? Nós sabemos que hoje muitas mulheres estão escolhendo ou só estão tendo a oportunidade de ter os seus filhos mais tarde. Mas quais são as implicações disso? Na área da saúde, na área efetivamente emotiva, no trato, no cuidado, qual vai ser o resultado pra criança no comportamento dela mais tarde? Não só por causa dos aspectos fisiológicos, de saúde da mãe, mas pelo próprio tratamento, a criação, enfim, o programa tá muito bom. A gente vai ao informativo e volta com o debate. O universo feminino mudou muito desde a década de 60. As mulheres foram para as universidades e passaram a disputar espaço acirradamente no mercado de trabalho. Paralelamente, a maternidade passou a ser adiada em troca da ascensão profissional. A ciência está do lado da mulher e vem colaborando com novos tratamentos e estudos em prol da gravidez tardia. Enquanto a mulher menstruar, ela poderá engravidar. Porém, as chances de gestação diminuem com a idade, em decorrência de vários problemas ginecológicos. Além disso, há uma diminuição da reserva e da qualidade dos óvulos. Em 1991, a média de filhos por família era de 2,9. Essa taxa vem caindo anualmente e chegou a 1,7 em 2014, segundo dados do IBGE. Mas é simples compreender essa nova tendência, principalmente no Brasil. Afinal, não é fácil escolher a melhor profissão, entrar em uma boa faculdade e se formar, ingressar no mercado de trabalho, ser bem-sucedida e depois, finalmente, ter tempo para encontrar um pai ideal para os filhos. Para debater conosco esse tema tão interessante, que vai mexer também um pouquinho com a paternidade tardia. Não tem jeito, a maternidade é a paternidade. Lívia Figueiredo, que é psicanalista e pós-graduada em psicosomática, ou seja, a soma de diferentes questões psicológicas, que às vezes até se traduzem numa patologia mesmo. Lívia, é muito bom tê-la aqui de volta no Cabeça para Cima. Muito obrigada, eu que agradeço você, a casa, todos aqui, me convidam sempre, é muito prazer mesmo. Tá certo, bom tê-la aqui. Você vai me dar licença de dizer doutora Lívia? Não, Lívia, por favor. Da mesma forma, que bom ter aqui Margarete Maria Neves, que é psicopedagoga e professora na Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Doutora Margarete, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Prazer, é meu, eu agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho, né? É, tem muita coisa pra ser conversada. E muito bom ter aqui uma personagem, a Maria José Farias, é também psicopedagoga e especialista em educação especial e foi mãe aos 40 anos. Então, ela vai falar do lado técnico e vai falar também do lado da experiência. Doutora Maria José, muito prazer, muito grata pela presença. Ah, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui, pra gente estar falando de um tema que é importantíssimo, na verdade. Vocês percebem que, de modo geral, a gente sabe que 50 anos atrás era muito comum já uma moça casar, um jovem casar ou casar, uma mulher casar, com 15, 16, 18, daí até 40 anos, 30 anos atrás. Mas hoje, pode até acontecer de uma pessoa engravidar, então casa, mas planejadamente, via de regra, hoje se casa mais tarde e se tem filhos mais tarde ainda. Porque era comum até casar e logo ter filhos. E hoje, os estudos, a profissão, é isso mesmo? Vocês percebem essa questão da maternidade sendo mais tardia? Eu percebo ligada a um nível social diferencial. Também tem isso, verdade. Porque, ao contrário, a maternidade, nos adolescentes de baixa renda, se tornou precoce demais. Continua acontecendo. É, porque antigamente, e aí eu falo 1920, 1930, a minha avó casou com 13, 15, minha bisavó casou com 13. Uau. Isso era necessário aos familiares que precisavam, não havia pílula anticoncepcional, né? E eles precisavam que as filhas casassem logo, para que não houvesse. E também, eram muitos filhos. Eram muitos filhos. Então, às vezes, até... Era como era, até para ajudar todo mundo a trabalhar e, assim, todo mundo trabalhava, as pessoas casavam mais cedo. Era, digamos assim, a convenção social. Isso. Isso mudou, mas o fato de pessoas novas estarem tendo filhos, isso não mudou. De baixa renda. Só que em outro contexto. Em outro contexto, na verdade. É, socialmente, a gente vê que é um outro contexto. Político também tem várias implicações que levam a isso. Mas que, no primeiro momento, a gente percebe que o primeiro... A primeira gestação vem numa fase bem precoce, mas o segundo e terceiro depois vai mudando também. Entendi. Mesmo na baixa renda, você percebe que começa a haver um cuidado maior. Primeiro fica com a avó, com os avós. Então, acontece como um acidente. Fica com os avós e depois há uma reabilitação, digamos assim, nesse contexto social aí. Historicamente, a gente vai perceber que o adentrar da mulher no mercado de trabalho, com o pós-guerra, trouxe, embora a livre está coberta de razão, que a gente ainda vai ver muitos adolescentes aí sem orientação sexual, que as pessoas não falam sobre o sexo. Se a família não fala, a escola não fala, não há um preparo para falar, abordar, ainda há muito tabu sobre o sexo, né? Então, as meninas ainda... Como é que pode, né? Desculpa até te interromper, Margarete. A gente vive numa cultura tão sexualizada, por que não dizer, e ainda há essa dificuldade, esse drama todo de falar sobre o sexo. É, e há até uma libertinagem, né? É. Não existe, assim, o sexo por amor, é o sexo meio que perdido, né? Mas isso também veio pós-guerra, né? Pós-ditadura, onde eu vejo a sociedade muito desestruturada em questão de respeito, questão de valores, princípios. E quando a mulher entra no mercado de trabalho, né? Ela tem outras necessidades, então ela vai querer primeiro ver a profissão dela, o bem-estar dela, o posicionamento. Ou até cobrado nela naquele momento. E depois é que ela vai, então, estar pensando em filhos. E aí a gente vê que, por mais que sejam pessoas, às vezes, sem uma estrutura financeira, né? Isso já estava começando a chegar. Porque antes a mulher não tinha esse direito do mercado de trabalho. Então há essa tendência, assim, de ter filhos um pouco mais tarde. Ah, com certeza. É porque não tem outro caminho. A mulher tem que se preparar para a vida tal qual o homem vinha se preparando. Porque antigamente a família, o homem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Agora não. Agora os homens se separam, né? Das mulheres. As mulheres se separam dos homens. E aí? Ela precisa não ficar só... Um texto dos lares brasileiros são comandados hoje apenas pela mulher. Exato. A grande maioria, né? Quando se separa, quem fica com os filhos? As mulheres. Elas precisam ter uma estrutura financeira para dar conta disso, de criar os seus filhos. E aí ainda vem a questão da mãe solteira, né? Que quer fazer produção independente, não é? E que tem uma idade avançada. Então eu, por exemplo, casei com... Casei não, casei cedo, mas fui ter o primeiro filho adotado, inclusive, com 37 anos. Entendi. E o segundo com 40. Então temos duas personagens aqui hoje. E o segundo com 40, né? Também adotado. Exatamente. E eu tive o meu primeiro filho... A minha primeira filha, diferença pouca, também já com 38 anos, por opção profissional. E à época eu estava fazendo comunicação social. Estudando. E aí as minhas opções estavam realmente no trabalho. Porque o filho não era prioridade, não. O filho não era prioridade, na verdade. Não. E aí quando eu tive há 40 anos, não foi programado, na verdade. 40 foi uma surpresa, mas ficou aí e foi uma benção, na verdade. Bem, vamos lá. Nós não vamos nem entrar aqui, embora que eu sei que todas vocês são mulheres que, enfim, temem a Deus e tudo mais. Mas entrar nesses méritos, eu acho que é muito claro qual é o posicionamento da Boas Novas, quanto um instrumento de comunicação que ela é, quanto todo da programação que ela tem, que leva-nos a entender e saber que a gente encoraja, assim, pessoas a valorizarem o seu corpo, a guardarem-se. Por quê? Porque é um tesouro que cada pessoa tem. E é uma coisa que hoje está banalizada, na verdade. Está, digamos assim, centradado com uma coisa boba, sem valor, quando na verdade é algo que tem grande valor e está muito ligado, sim, ao valor próprio que nós temos. Então a gente encontra tanta gente aí sem noção, não entendendo que há, sim, essa ligação. Mas nós não estamos entrando nesse mérito hoje no programa. Nós estamos tentando ver e ajudar mães que efetivamente estão escolhendo ou por motivos vários que aqui, por exemplo, não são mães dessa atual geração, de repente, que a gente esperaria. São de uma geração anterior, que são vocês duas e, no entanto, vocês já tiveram seus filhos tardiamente. Então a gente sabe que acontece por um motivo ou por outro. Quais são as implicações biológicas disso? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Qual é a vantagem para a criança, em termos de quais são as consequências que poderá haver, digamos, de nascer, vir de um parto, pelo aspecto fisiológico e depois também pelo próprio aspecto, claro, social, porque a mãe, com certeza, com mais maturidade, geralmente tem a vida um pouco mais arrumada, então ela tem condição. Às vezes ela tem um pouquinho mais de paciência, mas também, às vezes, ela é mais leniente ou ela é mais protetora. Então, quais são as características? É o que nós vamos tentar explorar efetivamente a questão da maternidade, da paternidade avançada. Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, porque o primeiro break já foi. Então a gente vai ao intervalo e a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.